Gente, estou aqui fazendo um vídeo hoje do pé de taioba. Pra quem não sabe como é o pé de taioba, eu vou mostrar pra vocês aqui as folhas da taioba. Então a gente, pra tirar ela pra comer, a gente vai pegar as folhinhas mais novas e vamos fazer um refogado. Aqui estão as pés de taioba. Bastante taioba. Eu vou tirar umas folhas, levar e vou fazer o vídeo de como refogar a taioba. Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer essa taioba. Uma delícia, a taiobinha refogada. Aí vou fazer o vídeo de como refogar a taioba. Depois do próximo vídeo eu vou fazer os talinhos. Como fazer, aproveitar os talos da taioba. Então vamos lá. Vou cortar os talinhos, igual eu já fiz aqui. Aí vou lavar essa taioba. Vou picar ela, daí vou mostrar como refogar a taioba. Vamos lá. Então já estou picando aqui minha taioba. Cortar ela assim, igual eu corto qualquer outra gordura, couve. Tem gente que gosta de fazer ela rasgadinha. Agora como ela vai ir mais rápido, eu corto assim mesmo. Aí depois, se a pessoa quiser, ela pode dar uma picadinha por meio assim. E daí fica menorzinha assim. Os pedacinhos. Prontinho. Bom, aqui já estou fritando o alho e a cebola. Um pouco de óleo. E agora eu vou jogar a taioba aqui dentro. Colocar toda ela aqui, daí eu coloco um pouquinho de água. Agora a gente vai jogar um pouco de água aqui. Bem pouquinho, só para dar uma picada nessa. Vou agarrar a picada. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Não é nada, deixa eu levar um pouquinho de água. Coloquei um pouquinho de sal. Aí o tempero aqui não é da pessoa. Se ele quiser colocar tempero para a salada, para a verdura, ou seja, muito. Aí vai ficar da água. A minha taioba aqui eu estou colocando só mesmo tempero de sal, alho e cebola. Eu gosto dela bem natural. Agora a gente vai deixar ela dar uma enfogada aqui. Tampa ela e deixa dar uma abafada. Dá uma cozinhada. E é isso. Então pessoal, aqui já está pronta a nossa taioba refogada. E se vocês gostaram dessa dica, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Até mais. E aí 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 E aí